Prefeitura de Foz do Iguaçu agiliza a mobilização de combate à dengue na cidade. A ação é uma colaboração entre a Prefeitura Municipal e o Centro de Controle de Zoonoses. Apesar do índice predial de infestação dentro da média, nas vistorias realizadas em 4.900 imóveis da região, foram encontrados 257 focos. Das 204 armadilhas espalhadas, 83 continham mosquitos adultos. A mobilização, que teve início nesta segunda-feira, 30 de janeiro, pretende alcançar todas as áreas da cidade, começando pela região sul, com ênfase no Centro de Convivência Bubas.